E bem-vindos ao Ataque da Casa! Ah, você esperou mesmo eu morrer só pra fazer! Eu tava esperando o momento em que você morreu! Então vai, é você! Ah, sou eu! Deu! Ah, caramba! É tu agora! É só descer e vai que vai! Uma coisa que eu acho interessante em filme... É que... Foda-se essa porta! Ah, é verdade a caixa! Como é que usa? É, aperta... Pro lado... Pro lado... Pro lado... Pra baixo... Aí, ó! A caixa! Mas eu acho que... Não! Ela gasta? É, gasta! Não gasta não? Abre aí! É só quando você... Ah, ok! Agora usa! Espera que vai... Vai sumir! Vai sumir! Espera! Esperando! Esperando! Vai sumir! Vai sumir! Em 3, 2, 1... Sumiu! Sumiu! Opa! Parabéns! Olha, rapaz! O rei do crossfade! Cuidado! Ok! Vamos aqui! Espera! Para! Tá olhando! É... Para! Isso! Vai lá! Espera! 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 Calma que tem outro ali atrás! Ele vai pular de volta! Eu vou ficar aqui no cantinho! Eu vou ficar aqui no cantinho! Não, dá pra passar! Mas ele não... Ai! Viu o macaxe andando, né amigo? Porra! Porque o macaxe andando tá suave na nave! Tá suave na nave! Tá tranquilo como um mamilo! Esses monstros não parecem os monstros do Ben 10? É, foi o que eu falei! Você falou mesmo? Eu falei! Parece um... Na euforia eu não consegui ouvir! Na euforia? Na alegria e na simpatia! Quase que toma aquele abraço gostoso! Sabe aquele abraço? Sabe aquele abraço? Aquele abraço que vem? Quebra os seus ossos! Ah é! Eu sei exatamente como é! Sabe como é que é? Você já foi abraçado pelo El Stronda? Eu já fui abraçado pelo... Pedrola! É a mesma coisa do El Stronda? Não, mas é o sentido do abraço aí! Não fiz o teste aí! A milarga amigo! Eu não gosto desse tipo de coisa não! O Pedrola abraça forte mesmo! O Pedrola abraça com vontade! O Pedrola abraça como se ele estivesse se abraçando! Vai dar um abraço, Pedrola! Faz um abraço como se nunca mais fosse ver você na vida! Talvez ele não veja, né? Você já parou para pensar nisso aí? Caramba! Nossa! Como eu falei, sabe o que eu acho engraçado em filme? Ah! É que as bombas do filme tem uma... Uma detonação... É normalmente as bombas de filme tipo... Capital Canobar Explodes, sabe? Aham! Elas tem uma detonação... Elas não tem uma detonação remota! Elas tem uma detonação por tempo! Ali, local mesmo! É! Então bota 5 minutos e sai correndo! Você tá correndo? WTF, tá ligado? Eu errei! Não é assim que faz não, rapaz! É... E o bizarro é que as vezes até em alguns filmes do 007 acontece isso! O bizarro é justamente o fato de eu ter morrido! Exatamente! Muito bizarro! E o bizarro é o fato de ter um timer ali na bomba! Por que diabos ele deixaria ali o timer pra falar quanto tempo falta, sabe? Isso é um... 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 Um vilão... Mas o que... Mas o que não é? É... Amostrado! É né? Porque ele quer mostrar! Olha só! Vai explodir! Eu sou mal! Não é muito mais fácil você fazer uma parada de remo... De explosão remota que você coloca, tipo, vai pra longe e liga, ativa, explode... Sabe? Isso é meio burro! Fora que se você for fazer uma bomba pra explodir em 5 minutos, é melhor você não colocar o tempo nela! Porque ela vai explodir! Uhum! O seu objetivo é explodir a bomba! Não é... Mostrar que você vai, sabe? Olha que legal uma bomba! Olha que da hora! É... É interessante isso! Eu não entendo! Eu não entendo! Agora, agora... É agora que você tira... Tira a caixa e vai! Matou! Vai, Ricardo! Porra, Ricardo! Agora! Fulha debaixo! Mas tudo bem! Então tá bom! Funcionou! Ali! Vai! Ali! Aqui! Caraca! Bem, cortou ele, mas... Eu tentei! Mas não deu! Acho que os outros não te viram não? Então volta lá pra cima! Não viram! Volta lá pra cima! Volta lá pra cima! Hups! 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 O que eu vou fazer, Ricardo? Não sei o que me disse! Eu vou ter míssel teleguiado! Sério? Aham! Certeza disso aí? Sim! Por que não? Pode pá! Ele vai te ver aí, né? Claro que vai! Sei lá, né? Vai que ele fica... Caralho, um míssel! De onde veio isso aqui? Acontece! Ele fica... Eu não sei quando vem um míssel aí! Isso! 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 Bonito! Vai! 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 Não! Ah! Tem dois! É porque tem dois! É porque tem dois! É porque tem dois! É porque tem dois! Um abraço! Caralho! Caralho! Eu acabei de lembrar... Eu acabei de lembrar de um sonho muito foda que eu tive! Olha que louco! A história desse sonho! É... Vai! Usa o... O FIC! O FIC! O FIC! Vaporubim! Eu quero na... Na... Pera aí! Ah! Eu tava indo! Deixa eu contar a história! Deixa eu contar a história! Conta a história! Alienígenas... Vieram para a terra... Para fazer escavações subterrâneas... Em troca... Tipo... Em busca... De um material que só tem aqui na terra! Se eu não me engano é ouro ou alguma coisa assim! Ah! Filha tapita! E os alienígenas... Fizeram escavações subterrâneas para conseguir esse material! Se eu não me engano... Pode ir de novo! Certo! Ok! Porque se eu não me engano é ouro ou alguma coisa assim! Aham! Algum minério que tipo... Algum minério que não tem na terra! Pra isso eles abduziam mineradores e pessoas de vilas locais próximas... E transformavam eles em robôs! Aham! Porque o cérebro humano... É muito mais fácil do que você programar um software... Para trabalhar! Sim! É só você... Modificar ele! Modificar! Então eles montaram uma base na terra... Pegaram os mineradores... Uhum! E... E tipo... Começaram a produzir tipo... Ciborgues e robôs sabe! Certo! Usando o cérebro dos mineradores... Pra eles fazerem as escavações! Tá! E aí... Os mineradores... Escavaram! Juntaram todo o minério que os alienígenas precisavam! Se eu não me engano a nave dos alienígenas tinha caído na terra! Uhum! E aí eles usaram isso pra poder tipo... Reconstruir a nave e sair sabe! E então os alienígenas foram embora! Nossa! Bonito hein! Caraca! Peguei! Urra! 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 Certo! E os alienígenas foram embora! Uhum! Os alienígenas foram embora! Deixando a base que eles construíram pra... Pros mineradores na terra! Uhum! E os mineradores continuaram funcionando! Depois deles terem ido embora! Certo! Então... Os mineradores... Continuaram... Fazendo as escavações e vivendo embaixo da terra! Sim! Algum dia... Eu encontrei essas escavações... Os robôs me capturaram... E falaram... Cara! O que você tá fazendo? Ok né? Tá faltando aí... Vai lá! E aí eles falaram... Cara! A gente é robô e... E é foda! Porque tipo... Se você quiser você pode virar um robô! Nossa! Tipo... A gente pode se tornar um ciborgue! Olha que massa! A gente é robô! Se a gente quiser a gente pode também! E aí? Vamos? É! O meu sonho é esse! Foda-se! Sabe? Aham! E aí eles falaram... Ó! Só que aí tipo... A gente é uma colônia de robôs! Que a gente vive aqui embaixo! A gente não se mostra pro mundo! E virar um robô! E viver pra sempre sendo imortal! Pô! Da hora! E no meu sonho! Eu tava doente! Tipo com câncer! E eu ia morrer em pouco tempo! Oh! E eu falava! Ué! Que que eu tenho a perder! Sabe? Aham! E aí os robôs! Tipo! Me deitavam numa maca! Tipo! Alienígena! E começavam a fazer a... A transferência do meu... Do meu cérebro! Pra um cérebro! Pra... Pra colocar ele dentro do robô! Que seria tipo o... O Raiden assim! Sabe? O robô! Legal! Pô! E eu falava! Que foda! E aí tipo! Ele tava me explicando! O cara que tava colocando! Eu lembro até o nome dele era Pedro! Tá bom! Que era o robô que tava me ajudando! Falando comigo! Pedrola! Era o grande Pedrão! Falando pedrola e falando de robô eu lembrei! Lembrou! E aí o Pedro pegou! E falou tipo! Olha! Agora é... Essa parte que você vai receber toda a informação! Da... Da sua missão! Só que a gente não escava mais! Porque os alienígenas foram embora! Aham! Mas você... Como é parte do procedimento padrão dos robôs! É você ter essa informação inserida no seu cérebro! E aí você vai... Agora você vai saber toda a história por trás do... Do... Do porquê sabe? Você se fodeu! Quase! Aham! E agora você vai saber toda a história por trás do... Do porquê... Do minério e pá! Do minério e pá! E eu só sei essa parte do sonho... Porque na hora ela foi inserida na minha cabeça! Entendeu? Caraca! E isso foi muito bizarro sabe? Porque... Eu senti a informação sendo inserida na minha cabeça! Meu cérebro que eu torno uma backstory! Pros robôs! Uhum! Boa noite! Boa noite! Felino foi dormir! E... E... E é bizarro! Porque as vezes eu tenho uns sonhos que vão... Muito além sabe? Uhum! Do que o sonho comum deveria ir! E é bizarro como o seu subconsciente consegue criar essas coisas sabe? Muito louco! Você já teve algum tipo de sonhos? Cara... Não... Não... Não que eu me lembre... Eu já tive uns sonhos... É... Os sonhos que eu mais... Que mais lembra assim... Que mais marca na mente... Foi... Sonho de criança sabe? Que... Que era... Eu me lembro de tomates assassinos! E aí... É... Eu... Entrei no mundo dos tomates assassinos! É... Tomates gigantescos! E aí... Meu Deus! Tomates! Pai! Eu acordei! E aí... Outro sonho que entrava... Um carro entrava dentro da minha casa! Boa! E aí atropelava toda a minha família! Eu era o único sobrevivente! Saca! Os meus sonhos são sempre extremamente fantasiosos! Eu não sei explicar! Os meus são sempre caóticos e... Alguém tá morrendo! É muito triste! Sim! Eu sempre sonho com o apocalipse! Por algum motivo! Caramba! Eu já conto sempre esses sonhos pra vocês! Sim! Que é... Teve uma vez... Em que o mundo tava sendo destruído... E atacado por larvas gigantes! Porra! Eu contei essa vez? Esse sonho? Acho que não! Eu acho que sim! Eu lembro de ter contado! Então tudo bem! Então eu tô falando que contei porque eu contei! Você que... Você que manda! E aí... O mundo tava sendo atacado por larvas gigantes! Certo! Tipo aqueles... Monstros que tem no deserto do D&D! Sabe? Tá! Sabe aquelas larvas que tem no deserto do D&D? Que são gigantes! Sim! E aí tipo... O mundo tava sendo destruído por esses bichos! E eu corria e me abrigava dentro de um prédio! Não, não! Eu tava na rua! E aí um desses... Dessas larvas gigantes vinha comendo a rua! E eu corria e entrava num prédio! Uou! E aí ele entrava por debaixo do prédio! E começava a comer o prédio! De baixo pra cima! Caraca! Que louco! E aí pra eu fugir dele! Eu começava a correr nas escadas do prédio! Tipo em espiral! Sim! E eu olhava pra baixo! E só era tipo os dentes triturando! A parte de baixo! E eu tava nesse desespero de correr pra cima! Correr subiu! Aham! E eu não lembro o resto do... Ok! E eu não lembro o resto! Mas eu sei que eu cheguei no topo e aconteceu alguma coisa muito foda! Aham! Ok! Ok! Eu acredito! Outra coisa interessante de sonho! Fá! Que isso? Aranha d'água? Sabe aquele bicho do Mario? Sim, sim! Que da hora! Caraca! Aquele bicho do Mario mesmo! É aquele bicho do Mario mesmo! Ai caramba! Como é que faz a defesa? É continuando! Eu... Uma vez eu sonhei que eu era um samurai! E eu tava pra ter a batalha com o meu arco inimigo! Sabe? Aham! Sabe aquela batalha de samurai? Sei! O interessante inclusive dos samurais é que... Não tem... Não tem... As lutas normalmente não tem... Luta, luta mesmo! Sabe? As lutas de samurai normalmente duram tipo 5 segundos! Porque um deles se mata! Sim! Ah! Quer dizer, um mata o outro! Não é tipo uma luta de espada medieval! Sabe? É aquela lutaça! É aquela luta rápida! Que... Os caras correm um em direção ao outro e eles se matam! E eu ia ter esse tipo de luta com o meu arco inimigo! Eu era um samurai! Uhum! Sabe aquela cena de anime que o cara tá na sua frente? E aí você corre... E corta ele e ele também te corta! Aham! E aí fica um de costas pro outro assim! Esperando o timezinho de ver quem cai! Primeiro! Aham! Aí eu olhei pra trás e o meu inimigo perdeu a cabeça! Uh! E a cabeça dele caiu no chão! Uh! E aí eu olhei pro lado e o meu braço caiu no chão! Ah! Caraca! Aí eu colocava a mão assim e começou a sangrar, sabe? E eu colocava a mão e eu não sentia meu braço! Caralho meu braço! Cadê? Meu braço! Meu braço! Quebrou! Quebrou! Arrancou! Arrancou! E aí eu acordei meio que chorando por causa do meu braço! Uhum! E eu na real tava dormindo em cima do meu braço! Ah! E eu parei de sentir meu braço, sabe? E a dor que eu tava sentindo era a dor do sangue voltando a circular! Ah! Ah! Aí eu acordei meio que chorando! Não! Meu braço! O braço! O que aconteceu? Calma, eu só tava dormindo! E aí eu só tava dormindo, sabe? E é engraçado como o cérebro pega e transforma uma situação real em outra! Muito louco! E em outra, sabe? E é no próximo episódio do Ataque na Casa! É no próximo episódio do Ataque na Casa! É no próximo episódio do Ataque na Casa!